Tá ouvindo? Tá ouvindo a tia? Oi, tia! Voltei! Olha só, pessoal, agora a tia vai dar um tempo para vocês fazerem as atividades. Quem quiser pesquisar no livro as perguntas, começa na página 222, 222. Tá tudo nessa página? Não, vai passando a folhinha e procurando as perguntas, tá bom? Isso, tentem fazer sozinhos para vocês treinarem para a hora do teste, beleza? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto